Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nada é Clichê e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. A minha convidada de hoje, se tivesse uma palavra pra definir, seria verdade. Foi mostrando a sua verdade nas redes sociais, que hoje ela tem mais de 200 mil seguidores em seu Instagram. A nossa convidada é uma mulher com M maiúsculo e ela mostra seu dia a dia como mãe, sem as romantizações e compartilha suas nóias com um público extenso. Afinal, a melhor maneira para curar as nóias é compartilhando elas. Camila Frender tem mil e uma versões, é roteirista, criadora de um dos mais ouvidos podcasts do momento e um dos meus favoritos. E o É Nóia Minha... Ai, gente... É, é um cu. Puta que pariu. Não, mas... Bom, continua assim. Ela é influenciadora digital e coleciona já os cinco livros publicados. Vamos embracar nesse papo nada clichê, cheio de nóias com a Camila. Eu tô sem chão. Eu tô muito feliz que você tá aqui, amiga. Não, sabe por quê? Porque você falou, ela é definida em uma palavra, verdade. Eu tava achando que era nóia. A hora que você falou verdade, eu falei, jura? Menina, que loucura. Foi um conjunto. Não, mas é porque o que a gente viu, Ká, que eu acho que sua trajetória, ela é muito baseada nisso. Então você sempre faz muita questão de ser muito honesta com o seu público e muito honesta com as suas nóias também, que eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que eu descobri dentro do mundo de podcast foi o É Nóia Minha. Porque são assuntos que ninguém quer falar. É. E você fala. Só que você fala muito de boa. Tipo assim, como assim você não tem essa nóia, sabe? É quase que fosse estranho se a pessoa não overthink tudo da vida dela. E tipo, como que foi crescer tão noiada? Ai, coitado dos meus pais, né? Dois fofos. Ah, eles são muito fofos, não deram muita bagagem pra isso. Não, eu não posso dizer que eu fui uma criança de grandes traumas. Eu acho que eu posso ter causado traumas em pessoas que estavam ao redor. Mas a minha mãe, ela é uma pessoa noiada. Tá. Ela é, eu sou muito, peguei muito esse lado dela, assim. Essa coisa de, minha mãe é muito pontual, mania de organização, mania de limpeza, sabe? Ela vai muito... É meio ansiosa. Super ansiosa. Minha mãe é 100%, é bem essa vibe. E eu, e meu pai não. Meu pai era aquele cara que ficava, ah, gente, vai dar certo. Tá tudo bem. Sabe? Fazer energia, a vida é mara. Total, total, total. E aí, eu tinha uma coisa na minha infância, que era muito... Cara, quando eu fui morar sozinha, eu tinha muito isso, ascendente capricórnio, sabe? Eu queria muito ser adulta. Eu tenho também. É uma pressa em ser adulta. Você também é? Sim. Ascendente e lua em Capricórnio. Ah, eu sou ascendente e vênus em Capricórnio. Então eu tinha muito essa coisa, essa pressa de crescer, de ser madura, de ser adulta e tal. Sim. Só que eu tinha um lugar de, cara, não vou ser essa maluca que a minha mãe é. Não vou ser. Terapia pra isso. Eu vou, a hora que eu for morar sozinha, minhas regras. E quando eu vi, eu tava uma versão, assim, 4.0 da minha mãe. E aí tem essa coisa que eu ligo pra ela, gente, essas ligações imensas. Mãe, você não sabe o que eu fiz hoje? Mãe, eu superei você. Ela fica, ai, mimo, não acredito, filha. Não são duas malucas conversando. É muito bom, é muito gostoso. Ah, mas deve ser gostoso mesmo. Porque, tipo, mãe é aquela coisa do conforto, né? Então se ela tá falando aqui tudo bem... É. Então tá tudo bem também. Se sua mãe não te julgou... Exato. Você vai se julgar? Não. Claro que não. Não pode, proibido. É, cresce com liberdade. Eu cresci com muita liberdade. Meus pais confiavam muito em mim. Isso é muito importante. Então acho que eu fui livre, inclusive, pra debater em casa muitos assuntos que, na época, acho que eram proibidos. Sério? Tipo o quê? Ah, tipo, era muito normal. Ah, primeiro beijo, primeira transa. É, questionar valores da época. Mas por que a gente tem que repetir esse padrão, sabe? Eu sempre fui muito questionadora. E meus pais tinham um lugar de... Então vamos rever esse conceito. Vamos ver se funciona de uma outra maneira. Então acho que eu não tinha... Não teve uma coisa que dá educação engessada, sabe? Sim, sim, muito moderno. É, uma coisa de... Meus pais sempre foram muito modernos. Essa coisa de... Cara, vamos então conversar pra adaptar essa questão? Porque você tem um ponto. Então eu sempre tive voz na minha casa. Sim. Acho que isso é muito legal. Não quero atipar a criança e você não sabe de nada. Tchau. Zero, zero. E hoje em dia em casa, na minha casa também é assim. Sim. Tem esses debates. O Arthur pergunta muito sobre... Esses dias ele falou uma coisa engraçada. Ele falou, não quero dormir. Eu quero ser adulto pra não ter que ficar obedecendo. Falei, filho, vamos conversar aqui. A mamãe obedece o dia inteiro. Tem regra em todo lugar. Verdade, é. Pra mamãe criar você com o papai, eu e o papai, a gente tem regra. Quanto tempo você fica com o papai? Quanto tempo você fica comigo? Pra gente viver nesse prédio, tem regra. Não pode entrar com o cachorro no elevador da frente. Ele ficou, cara, tem regra pra tudo, tem. Nossa, acho que eu quero continuar sendo criança. Porque daí ele viu que é um pepino ser adulto. Que fofo isso. É, eu acho muito legal. Lógico, tem vários momentos da vida que não adianta você ficar tendo papo de cabeça com uma criança de cinco anos por hora. Óbvio. Mas quando eu percebo que ele tá interessado, eu adoro mostrar pra ele, sabe? Essas questões assim. Vamos debater então sobre regras. Tinha muito isso na minha casa. Então acho que é um tipo de educação que talvez, né? Seja propícia pra você querer debater com todo mundo suas mães. Total. Nossa, que perfeito isso. Eu lembro de... Hoje em dia, muitas influenciadoras que eu sigo são mães, né? Tipo, grande maioria. Uma vez eu vi um story que era basicamente ela falando sobre como pra criança você não pode falar, tipo, ai, você é muito mimado. Você é muito... É tipo, você está. Porque daí é toda... Como é que foi pra você entender essa psicologia infantil? Ai, gente. Eu fui uma grávida ridícula. Porque eu não li nada a respeito de maternidade. Tá. Porque eu estava muito naquele espírito, ai, vai vir. É. A mãe vai nascer dentro de mim. Mas é meio justo isso também, não é? Eu fui essa. Tá. Mas eu era tão sem noção que... Teve uma vez, tinha uma amiga em casa. E o Arthur estava pequenininho. E ele... Uns três, quatro meses. Ai, por causa da cólica. A criança chora, chora. Quando você vê a mãe tá chorando. O pai tá chorando. Ninguém mais sabe o que fazer. Essa amiga foi em casa pra mim a cama. Ela falou, cara, você ficou... Ai, não quero chupeta. Não quero chupeta. Mas tenta chupeta. De repente, ele... Falei, ai, tá, vou tentar chupeta. Aí, muito na minha simplicidade, eu só abri a chupeta e enfiei na boca da criança. Ela gritou, você não esterilizou! Eu não sabia que tinha que esterilizar a chupeta. E eu fiquei olhando pra ela, falei, como assim? Não, você tem que pôr, ferveu, tem o esterilizador. Falei, existe um aparato pra isso? Então, eu não sabia de utensílios práticos da maternidade. Não sabia que existia. A criança caiu de paraquedos, um anjo. Porque sabia na mãe que tava vindo. Não deu muito trabalho, um anjo. Então, coisa muito simples. Eu não tinha a menor ideia de como era. Aí, eu fui... Comecei a... Enfim, pôr pé trágico. Tá. Chorando, não queria pedir ajuda. Já em posição fetal, quase me desfalecendo. Eu descobri, gente, existe rede de apoio. Fui descobrindo atrasada. Não quis isso agora, né? Com quatro, cinco anos, já queria ter mais informação. Então, eu fui pesquisar como é que era e tal. E aí, você descobre táticas, né? Onde é mais fácil a criação, né? O dia a dia com a criança. Rotina. Isso, cara, eu tenho muita sorte. Porque eu não vivo sem, né? Eu sou uma pessoa absolutamente metódica. Dia de rotina. Então, a criança fica muito mais fácil. Quando você... Todo dia, ele chega da escola, ele vai tomar banho. Lógico que teve vários momentos que ele não quer tomar banho. Não, tem que tomar banho. Por que tem que tomar banho? Porque o bichinho, você vai ficar doente. Porque vai dar coceira, porque é o piolho. Aí, você começa, né? Sim. Agora, ele já tá tão habituado que ele vai conversando comigo, já tirando a blusa no corredor. Porque ele sabe que ele vai tomar banho. Então, você vai criando... Agora, o nosso desafio, meu e do pai do Arthur, é o dormir sozinho. Tá. Então, teve a Kibe, que chegou, né? Que é a formiga, uma amiga imaginária do Arthur, que é uma formiga. Tá. Que ele mede os desafios do dia a dia pela Kibe. Mãe, você acha que a Kibe conseguiria escorregar naquele escorregador grande? Eu olho e falo... Eu acho que sim, filho. Aí, ele fala... Bom, se a Kibe consegue... Por que não eu? Eu acho que eu também consigo. Tá. Então, ele começou a ficar mais corajoso pra dormir noites inteiras no quarto dele, porque ele tá com a Kibe, não tá sozinho. Então, ele vai criando esses artifícios e a gente vai incentivando. Então, fiz o livro daqui, fiquei tão louca na possibilidade da criança parar de me chamar de madrugada, que falei, vamos fazer um livro. Vamos colocar aqui a Kibe. É, a Kibe existe. Vamos distribuir a Kibe no Brasil. Toda mãe merece uma Kibe. Projeto Kibe. Eu termino o livro falando isso. É um spoiler, o grande spoiler. A última frase do livro é... Dizem que existe uma formiga corajosa em toda casa. Procure a sua. A vida fica muito mais fácil com ela, porque eu quero que todas as mães tenham a possibilidade de ter uma noite de sono. E ter a Kibe junto. E ter uma Kibe pra ajudar. Pra dar a mão. Então, é muito isso. É muito... Eu tenho uma comunicação muito boa com o pai do Arthur, a gente é separado. Ele é casado com uma outra pessoa, eu também. E graças a Deus, todo mundo se dá bem. É um sonho. Que perfeito isso. Muito especial mesmo a relação que eu tenho com ele. Então, é muita troca, né? Sim. E eu tenho a sorte de poder trocar em quatro pessoas, né? Então, o padrasto dele me ajuda muito, porque já tem... Eu tenho uma enteada de doze. Então, você tá caindo numa mãe aí, eu... Ai, meu Deus, tô sendo trouxa. É muito legal. É muito massa. A madrasta dele, ó... Só amor pra ela. Se um dia o pai do Arthur separar dela, eu fico do lado dela. Acabou pra ele. Ele já sabe disso. Eu vi um episódio muito bom também, que você falou que você tava na noia. Eu acho que quando vocês estavam se separando, que você falou, tipo... Não, mas eu acho que ele vai ficar com tal pessoa. Eu tinha uma pretendente já pra ele. Você tinha, é verdade. Porque eu não tenho noia de ex. Tá. Eu não tenho ciúmes, ah, da ex dele. Porque toda vez que eu me separei na vida, tava muito bem resolvida. Então, não tinha a menor chance de eu voltar com o meu ex. Tá. Eu sempre tive trauma da próxima. Entendeu? Então, o medo de quem ele vai me trocar. Entendi. Então, eu fiquei casada com o Antônio 10 anos, né? Então, quando a gente tava ali pra separar, já batendo papo, puta, será que a gente separa? Mas vamos tentar continuar amiga, a gente é tão legal. Eu já tinha uma menina na cabeça pra ele. Olha que louca. Ai, gente. E ele ouve, ele fala, por que você conta essas coisas? Não tem que estar acostumado, ele já sabe. Ai, gente. E aí, eu, muito amiga de Jana Rosa, que já teve aqui, que eu sei, eu conversava com a Jana. Jana, porque a Jana é muito amiga dos dois. A gente até vai almoçar domingo agora, eu, pai do Arthur e Jana. Aí, ligava. Amiga, você não acha que essa daqui, vou te mandar a foto, é a cara dele? Olha que legal. Ela fala francês, ele tá aprendendo. E ela ficava, é essa daí, essa é boa. Quem sabe o Arthur também não... Eu falei, ela tem cara de boa madrasta. Olha aí. Já foi madrasta em 83, sabe? Já faz toda a pesquisa da pessoa. Entendi. Então, tipo, a nóia da próxima é só enquanto você ainda não superou. Aí, quando você superou... Não, quando eu tô na relação, eu já enxergo possíveis candidatas. Aquela tem muito mais a ver com ele do que comigo. Sabe? Muito mais a ver. Entendi, sim. A cara dele. O que ele tá fazendo comigo? Eu já tenho essa loucura. Essa nóia... Isso é meu. Intensa, tá. Isso é meu. Tá. E aí, eu tenho... Ai, nem sei. Por favor, por favor, continua. Eu tenho uma coisa que... Com o Antônio, eu fazia muito isso. O André, a gente começou a namorar na pandemia. Casamos na pandemia. Então, eu tô com ele há quase... Vai fazer quatro anos. Então, não deu tempo. E a gente não sai. A gente é muito caseira. Não deu tempo de eu fazer essa maluquice que eu vou contar. Mas com o Antônio, coitado, que é quase um cobaia, um ser humano cobaia da minha loucura, ele já sofreu disso. De eu imaginar uma possível candidata pra ele e criar uma situação onde a gente se encontra. Só pra ver qual vai ser a reação dele na frente dessa pessoa que eu acho perfeita pra ele. E, às vezes, eu fico até decepcionada. Não. Não olhou. Não ligou. Estava errada. Esse nível. Esse nível. Você acredita? Pior que eu acredito. E eu acho que tem mais gente que faz isso. Provavelmente. Mas vai contar? Não. Claro que não. Jamais. Proibido. É. Eu conto que daí eu acho que eu me liberto, sabe? É a verdade, amiga. É a verdade. É a verdade. Você tem toda a razão. Eu tenho 41 anos. Eu nunca saquei qual é a minha. Você sacou. Uma loucura. Loucura. Desculpa, tá? Eu falo muita loucura. Gente, não. Eu tô obcecada. Mas calma, você, na adolescência, eu acho que é o período que a gente fica mais noiado da vida, assim. Porque a gente não entende nada e a gente acha que tudo é o fim do mundo. E aí a mini noia já engole a gente até dizer chega. E você era, na adolescência, ainda era a noia pura ou foi piorando? Não, não. Eu já era. Adolescente, eu era muito iludida. Tá. Muito. Via situações que não estavam acontecendo. Ah, sim. Normal. Por conta da roteirista que já tinha dentro de mim, né? Mais fofo. Eu tenho uma ligação com o platônico muito forte. Tá. Então, tenho relações de anos. Eu fiquei com o Axl Rose muitos anos. Eu e ele. Depois eu tive a fase Celton Mello, que foi um momento muito desagradável da minha vida, porque eu falava do Celton Mello, que a gente já tava juntos há seis anos na minha cabeça. Manifestação, mais ou menos. É, e aí eu fui gravar um, fui ser roteirista de um programa, eu acho que era do, pode falar a marca aqui? Pode. Acho que era do Super Bonita. Tá. E era num lugar que tinham vários estúdios. E num estúdio estavam gravando sessão de terapia. Então, era o meu estúdio aqui e o do Celton aqui. E o primeiro dia que eu vi Celton, eu fiquei, minha pressão caiu, foi uma loucura. E aí eu comentei nos meus stories, eu já tinha ali uns seguidores. Sim. E eles foram avisar Celton. Celton veio falar comigo. O que que aconteceu? Acabou a nossa relação, porque o platônico, ele não pode vir pra vida real. Não pode, não pode. Estrada. Exato. Sim. Entendeu? Então, eu tive essa grande desilusão amorosa de um amor que nunca aconteceu. Total. Então, eu era essa adolescente que criava uma coisa imensa na cabeça e via sinais que não aconteciam. E daí eu tava esperando, linda, na festa, um menino que nunca me olhou, querer ficar comigo. Ele só veio falar comigo porque ele queria minha amiga. E aí... E essa adolescente. Entendi. Entendi. Mas e aí, era triste ou era tipo, tô vivendo no meu próprio mundo? Não, era lindo. É. Que história linda. Exato. Que superação dessa garota que sou eu mesma. Concordo. Sabe? Ela, poxa, que dignidade que ela tem de depois de viver isso. Passar uma água no rosto e voltar na... E supera. Na sétima série C. Entendeu? Que linda, que guerreira, que batalhadora. Merecedora de um grande amor que virá. Entendeu? E veio. Veio logo. Tive, olha, tive namorados muito legais, paixões muito lindas. O meu casamento com o pai do Arthur foi fantástico, maravilhoso. Então, a gente fala, ah, você parou, não deu certo. Deu certíssimo por dez anos. A gente reviu esse contrato. Agora temos aí uma amizade. Meu melhor amigo, sim. Temos aí uma amizade muito fofa, porque a gente cria um ser. Então, continua dando certo, só que de uma outra configuração, de uma outra maneira. Com novas pessoas inseridas aí. Não é? Eu amei isso. É bonitinho. Mas fui muito louquinha adolescente também. Mas, Kai, eu amo também quando você fala, agora saindo da adolescência, indo para os 40. Inclusive, quando eu estava gravando com a Marcela Ceribelli, a gente comentou dos 40 sobre essa nóia da idade. E a Kim Kardashian fala que os 40 são os melhores anos da vida inteira. E você falou também que é um ano muito bom, porque você se desprende de tudo. Como que está sendo essa fase? Eu acho que eu nasci para ser velha. Tá. E graças a Deus eu estou chegando finalmente onde eu queria estar. Foi uma trajetória muito longa. É o contrário. Todo mundo quer ficar jovem, não. Muito difícil irmos ser criança. Mas é difícil mesmo. 20 anos é insuportável. É um tipo de incerteza. Você liga muito para a opinião do outro. Então, eu acho que com... Eu já amei fazer 30. Já achei super legal fazer 30. Falam que é o máximo. Mó onda. Eu estava bem. Eu já sabia muito o que eu não queria, que eu acho que é o mais importante. O que você não quer. 100%. O que você não quer. Então, impor os limites. Eu já estava muito boa disso. No 40, você começa a dar uma filtrada também nas coisas, sabe? Acho que tem uma reconfiguração de amigo, de trabalho. Um outro limite que você coloca também na família. Porque agora você tem a sua família. Sim. O seu núcleo. Então, espera aí. Até onde? Você vem, você invade. Então, eu sinto que é um lugar muito confortável para mim. Mais independente. É. Tá. Assim, lógico. A gente está falando dentro de um recorte de privilégio. Né? Que é onde eu estou inserida. Sim. Mas eu sinto que é muito confortável. Agora eu tenho 41. Faço no final do ano 42. Novembro eu já faço 42. E eu... Agora eu já estou me odiando. Porque teve uma nóia minha, que era o Roleta do Unfollow. E a menina deu o Unfollow em pessoas que fazem isso. Fala, quantos anos você tem? Tenho 41, vou fazer 42. É lógico que você vai fazer 42. Você vai fazer 46? Não vai. Por que eu faço isso? Não sei. Faço. Aí eu fico com isso na cabeça. Estou me odiando agora. Você também faz? Faz. É ridículo? É. Mas tudo bem. Ela tem toda a razão. Se você tem 41, você vai fazer 42. Você só pode falar que vai fazer 42. Se fosse na semana que vem. Não em novembro. Você entende? Entendo super. Então a gente precisa... Precisamos falar sobre isso, a Calda. Começa a enlouquecer. Por que ninguém está falando sobre isso? Ninguém está falando sobre isso, gente. Cadê o pessoal discutindo? As pautas que importam. É, as pautas que precisam estar aí. Em jogo. Não estão. Ai, que perfeita. Cara, você imaginava que com 40 anos você ia estar com um livro, você ia estar sendo roteirista, você ia estar com um podcast. Porque podcast era uma coisa, tipo, super jovem, né? É. Como é que foi pra você entrar nesse mundo, assim? Tipo, vou virar podcaster? É, cara, nem sei. O livro eu sempre gostei, né? Sim. Porque faz muito tempo que eu lanço o livro. Sim. O primeiro eu acho que eu lancei em 2011. E sempre tive blog de crônica, né? Eu ouvi no episódio de 2010. É muito fofo. Que virou um livro independente. Virou um livro, a gente procurou uma editora independente e virou um livro. Então, esse universo de literatura eu sempre tive bem inserida, assim. Mas a coisa do podcast, eu me viciei na... Que ano que era aquilo? Talvez 2014. Num podcast que chamava Serial. Tá. Que, cara... Ele teve outras temporadas, mas a primeira temporada era fantástica. Era um crime real. E por conta desse podcast, o caso foi reaberto. O cara teve direito a um novo julgamento. Então, você acompanhava, na época, meio... Ao vivo o que tava acontecendo. A jornalista... Foi uma coisa meio, tipo, casa... A mulher da casa... Na época, era igual a mulher da casa abandonada. Só que ele teve um... Ele era gringo. Então, virou uma parada mundial. Entendeu? Você tava ouvindo e você entrava em blog gringo pra acompanhar o que tava acontecendo. Você seguia as jornalistas. Fiquei completamente concentrada. E você escutava, tipo, no Spotify mesmo? Escutava. Tinha no Spotify. Tinha na Apple. Escutava ali o Cyril. E daí, reabriram o julgamento. Até esses dias, não faz muito tempo. Acho que no final do ano passado, teve um desenrolar ainda do caso. Então, durou muito tempo. E você tá lá acompanhando? É, eu não lembro o ano exato, mas perto de 2015, por aí. Tá, tá. O Nóia vai fazer quatro anos agora, né? Em final de março. Então, eu não sabia... Eu achava que podcast era uma coisa pra jornalista. Sim. Que era um rádiozão. Mas eu não tinha noção que tinha outros temas. Aí, Bruno Porto, que hoje em dia é meu agente. E na época, ele era meu editor na Companhia das Letras. Tá. Ele... Eu trocava a mensagem com ele do Cyril. Tinha episódio novo, eu mandava áudios pra ele falando... Bruno do céu, olha o que essa mulher fez e não sei o quê. Eu tô obcecada, não consegui dormir. Tinha o site, você entrava no site do Cyril e você via a casa do cara, a família do cara, o lugar do crime, a foto do não sei o quê, a árvore que a menina foi enterrada. Você via tudo, então você achava o detetive. E aí, o Bruno falou, por que a gente não faz um podcast seu? Eu falei, imagina, eu vendo crime agora. Agora, vou virar detetiva do nada. Eu quero paz, eu quero envelhecer. É, nenhum preparo. Aí, ele falou, não. Não tem só de crime. Você tem podcast que fala de moda. Aí, o mundo se abriu, assim. Aí, eu virei pra ele na hora e falei, eu quero falar de nóia. É nóia minha. Eu quero saber se as pessoas têm minhas nóias. Aí, ele falou, qual que é a sua maior nóia? Aí, foi o primeiro episódio, que aí eu odeio quando todo mundo vai. Que foi a coisa que eu mais sofri na minha vida toda. Que é, vamos na casa de fulano? Ai, não sei se eu quero ir. Ai, não. Você tem que ir. Vai todo mundo. Puta, vai todo mundo. Não quero. Não quero ir. Vamos pra Trancoso no final de ano. Ai, cabe 20 pessoas na casa. Deus que me livre. Eu pago pra não ir. Eu vou demolir essa casa. Ninguém vai. Eu não quero. Daí, nasceu dessa nóia. E daí, eu chamei uma amiga minha, que é a última a ir embora de qualquer festa. E ela, inclusive, me bota enrascada. Ela fala, vamos pro meu sítio. Só convidei você. Eu chego lá, tem mais três casais. Eu quero morrer. Então, eu convidei a Carol. E convidei um amigo meu, que é psicanalista. E o primeiro episódio é ele avaliando se essa amizade vale a pena. Porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, não quero mais a amizade dela. Não quero. Porque ela tava mentindo pra você. Porque ela mente pra mim. Ela não tem nada a ver comigo. Ela casou e ela fez um acampamento de três dias pro casamento dela. É. Realmente. Eu não fui. Não, óbvio que não. Você vai brigar comigo? Não. Você tem que me respeitar. Daí, ele mediou essa loucura. Eu acho que eu lembro de outro episódio que tava falando isso também. Gente, tô tendo insights aqui, vai. Não, é. Ele mediu essa loucura e a gente chegou à conclusão que valia a pena. A gente é amiga até hoje. Ah, que bom. Que bom que teve o aval. Muito. Ela foi mãe junto comigo. Fofo. Então, é bem bonitinho. Tá. Que bom que deu tudo certo. Se tivesse dado errado, ia ser pior. É. Pra gente estar falando agora, mas não foi isso que aconteceu. Não, a gente é mãe de Carol. Te amo, amiga. Eu não fui no seu casamento, mas tá tudo bem. É, não fui. Ela sabia. Ela sabia. Todo mundo já sabe. Isso que é importante, né? De você ser sem carisma. E você ser verdadeira. Verdadeira, tá aí, menina. Você disse tudo. Eu tô chocada. Eu gosto muito do Big Brother quando eles falam, não vejo verdade em você. Isso eu amo. Eu amo. Eu amo. É muito bom. E aí, esses dias eu percebi que eu comecei a mandar áudio pra minha assessora. Eu falei, não, mas porque eles têm que respeitar a nossa verdade. Aí eu queria me tacar da janela naquele segundo. Porque eu senti que eu tava conversando com a Rafa Kalimann. E tipo, entendeu? No quarto. No quarto. No quarto. Exato. E daqui a pouco o Tiago Leif ia começar um jogo. E aí a gente ia ter que apontar. Agnel, agora é o Tadeu? Não, mas na época era o Tiago. Ah, você tava no Tiago. Eu vim no de 2020, entendeu? Entendi. Entendi, não. Manu, Rafa e tal. E foi muito essa da minha verdade, da minha verdade, da minha verdade. Eu amo isso. E quando eu falei isso, eu queria morrer assim. É, não vejo verdade em você. Não vejo verdade em você. É, você tá vendo? Você não ia me eliminar porque você vê verdade em mim. É verdade, sim. E a gente tem afinidade. E o que eu acho é, você falando tudo isso, você impõe limites nas pessoas. Sim, porque aí todo mundo já sabe, ah, ela é assim. Exato. Você não pode, você não vai estar, tipo, cobrando uma coisa que você eventualmente poderia fazer. Mas tem um lugar de expor também a sua turma, entendeu? Por exemplo, eu sou bem amiga da Fran, da Francesca. Isso. Monfranati. Monfranati, perfeito. Então, sei lá, uma época eu ia na casa dela e eu falava, eu quero ir embora. Não, não vai embora. Fica mais um pouco. Não, miga, tô com frio. Pega um cobertor. Pra você. Eu não quero soluções. Não sei o que. E aí, eu escrevi uma crônica disso, até. Eu falava que eu tinha vontade de voar pela janela, de desaparecer, sabe? De todo mundo ficar chocado, assim, quero ir muito embora. Gente, ela foi voando, ela queria muito. Criaram asas nela. E ela, por que a gente tava mantendo ela aqui? Em cativeiro, quase. Então, agora, se eu vou na casa da Francesca, eu falo, quero ir embora. Ela fala, vai. Fica tranquila. Depois da crônica. Entendeu? Ela tá na crônica, ela tá no podcast. A mesma coisa acontece com a família toda. Com o ex-marido, com o atual. Todo mundo já sabe. Puta, se eu encrencar com ela aqui, eu vou... Vou tá no programa. Ai, meu Deus. Ela é assim, então deixa ela... É bonito? Acho que não. Mas é assim que acontece. Mas esses limites são muito importantes. Tipo, foi recentemente que você começou a colocar eles? Porque antes, quando a pessoa vira e fala, fica mais um pouco, treine, né? Às vezes você, tipo, fica contra a sua vontade. Quando é que você parou de ficar contra a sua vontade? Eu criei a associação do Sem Carisma, né? Ah, é? Pra isso. Pra me dar força nesse movimento. Isso. E mostrar que eu não tô sozinha. É. Né? Então, eu criei uma... Foi antes da pandemia. Tá. Foi, sei lá, janeiro antes da pandemia. Eu quis fazer um Instagram e uma newsletter. É uma newsletter gratuita. que eu pudesse juntar pessoas que não têm carisma ou têm o carisma limitado. Que é o que eu sofro. Isso. Eu até entrego. Sou legal, simpática, uma pessoa agradável. Agora tá tudo certo. Tô indo bem. Perfeito. Não tô de bico aqui, fazendo carão. Não. Respondendo monossilábio e tal. Isso. A hora que eu entrar no carro pra ir embora, eu tô assim, ó. Entendi. Porque eu entreguei tudo que eu tenho a você. É. Olha que honra, gente. Aí eu fiz a associação do Sem Carisma. Que é um movimento que ganhou muita força. Isso. Temos aí 80 mil seguidores no Instagram. Mais de 40 mil inscritos na newsletter. Isso é muito chique. E tal. E daí a gente avisa. É um jeito de avisar que existem pessoas que não gostam de todo mundo. Que não gostam de ir em festa. Que não gostam quando todo mundo vai. Que tem hora pra ir embora. Que gostam de dormir cedo. Então, hoje em dia eu sinto que é muito mais normalizado esse tipo de comportamento. do que era quando eu tinha 20 anos. Isso. E você que criou esse movimento. É. O que é lindo. Eu fiquei muito feliz de ver que eu não era a única. E esse movimento, ele abraça e acolhe pessoas de 20 anos que são assim. Que foi a jovem triste que fui. Estando em todos os lugares com todo mundo. Entendeu? A Camila deixando os jovens velhos de 20 anos felizes por todo o Brasil. Você tem um lugar aqui, ó. Exato. E aí você não tem essa sensação do tipo, tem alguma coisa errada comigo, não tá certo. Isso é muito importante. E é muito outro lugar do tô deprimido, entendeu? Porque tô deprimido, tô doente, tô preciso de ajuda. É um lugar. O não tô afim é outro. É outro. E tipo, ele merece ser respeitado tanto quanto... É muito ruim quando você tem que ficar se justificando, né? Tudo que você faz. É porque você quer ir embora, mas... Porque eu quero. Cara, eu não bebo. É um inferno. A gente já falou sobre isso. Ah não, pra você é horrível, não. Um milhão de vezes. Eu falo um outro dia, que foi até a Gabi Medvedovski, que é mais nova. Eu tenho também, sei lá, 20 e tantos. Ela fala, cara, eu tenho que pegar um copo, pôr gelo, pôr uma tônica e fingir que eu tô bebendo um gin tônico. Porque fica todo mundo... Você não vai beber? Ai, que chata. Então aí eu criei esse movimento... Deu alguma coisa na mão, né? Pra, de novo, precisamos falar sobre isso. Eu amo isso, né? Vai. Aquela coisa, uma época era só isso. Aconteceu qualquer coisa. Deu, ai, deu corte químico no cabelo dela. Precisamos falar sobre isso. Era qualquer coisa, né? Daí eu trouxe isso pra gente, pôr, né? Vamos aí respeitar quem não quer sair, quem não gosta de gente, que odeia viajar. Tá certo, tá tudo certo. E eu amo essa sua... Vai, não vou dizer fixação, mas da união faz a força. Ah, eu sou assim. É uma frase de Jana Rosa. Tá. Que ela mesma acreditou ao Mano Brown. Eu fiz um desafio com ela uma vez, não é nóia minha? Uma vez eu tava reclamando com ela de alguma coisa. E ela, puta da vida, que alguém tinha sacaneado comigo, liga, ela falou assim pra mim, Camila, é o seguinte, quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. E isso mudou minha vida, eu queria tatuar. Eu queria tatuar, fazer a... Quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. Eu quero que vocês imaginam a Jana Rosa, gente. Tipo, bochecha rosinha. Ela falou muito sério isso. E tá na lousa da minha casa. Na porta da minha casa tem uma parede que é uma lousa. Em cima tá, quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. Criança briga na escola, vem, eu sento a criança na frente da lousa e falo, Arthur, Luiz, é o seguinte... Leia. Vocês têm que aprender, quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. Vocês querem crescer nessa sociedade ou não? Eu já dou uma puta lição de moral, porque tá certo. Aí levei a Jana uma vez, no episódio de Três Anos do Noia, e fiz um quiz entre os meus amigos pra descobrir quem era o melhor amigo meu mesmo. Tá. Se era a Leca, que é a da infância, o Rosner ou a Jana. Quem que é o de verdade. E aí eu falei, quem disse essa frase? Quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. Ela, Mano Brown! Ela mesma. Ela mesma. E o Rosner parado aqui falando, amiga, foi você. Eu? Mano Brown! Eu falei isso? Gente, que lindo! Ela chocada com a inteligência dela. Não é uma loucura? É que a Jana é uma loucura. É uma loucura. Então é tipo, tudo perfeito. É uma loucura. Mas eu amo da União Paz à Força, porque você falou uma coisa muito necessária no episódio de 2010, que eu tava escutando e vindo pra cá. Que você não gostou do filme Cisne Negro. E aí... Fiquei tão constrangida. Então, e aí quem tava gravando com você, o Thiago, ele também não gostou. E aí você falou, então tudo bem, porque agora a gente é uma dupla. E quem vier falar do Cisne Negro, dá pra bater no peito e falar, mas a gente não gosta. Então, ao invés de tipo, eu tô sozinha nessa... Não, e eu recebi hoje mensagem de uma menina. Eu também não gostei. Isso, porque daí você normaliza. Três. Porque ninguém quer ser tipo o burro que não gostou do filme intelectual. Não, ela não entendeu. Isso é chato. Exato. É que eu tenho... É sempre isso, eu não gostou... É, não entendeu. Não sacou qual é que é. Ela não tem o refinamento suficiente pra sacar essa poesia. Você viu aquele tudo, todos... Qual que é o nome do filme? Não vi, porque é preciso ver esse aí, porque foi uma loucura, né? Por favor, assiste e aí, manda uma mensagem pra gente depois com o seu relato. A Berta já me pediu. A Berta é da Associação também do Sem Carisma. A Berta vai vir pra cá já já. Ah, então. Ela me mandou mensagem falando, amiga, você assistiu porque eu não gostei, eu tô me sentindo super burra. Eu tô me sentindo péssima. Ela tava nessa também. Eu não consegui terminar, então eu não vou dizer que eu não gostei. Mas se eu não conseguir terminar, tem um motivo. E aí agora eu vou me forçar, porque é isso. É isso que acontece, né? A gente começa a se forçar a fazer coisas que a gente talvez não queira tanto, ou não goste tanto, pra talvez entender o ponto do outro, ou então pra entrar no movimento. Nada vai ser unânimo, né? É. Então tudo bem. Eu bato muito nisso. Mas é a galera tipo, mas você precisa terminar, você precisa terminar, você precisa terminar. Mas você precisa? É, então aí eu não sei mais. Eu achava que sim. Pô, o dia não é muito cheio de coisa. Aí talvez agora depois pode ter que finalizar. Não teve na pandemia que a gente ficava fazendo máscara facial de roupão, se filmando? Ah, é um tempo pra mim, um tempo pra mim. Quando a gente via, a gente não fazia mais nada. A gente só tava o dia inteiro de roupão. Com a guacha no rosto. Com a má fazendo assim, ó, falando, eu tô ótima, tá tudo bem comigo. E o mundo colapsando. E os eventos por Zoom? Não sei. Eu olhava, falava, eu tô na merda, tô presa aqui com uma criança no desfraude, cheia de pet, eu não sei se o cocô é do meu filho ou do cachorro que tá no chão. Eu tenho que olhar perto pra ver quem come cenoura, porque é o cachorro que come cenoura. Se tem um laranja, é do cachorro, não é da criança. E eu olho, a pessoa fazendo pão. A pessoa na ioga. A pessoa... Para de enlouquecer. Puta saco. Não, a gente não pode ser todo mundo igual, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. E a gente precisa falar sobre isso. Precisamos falar agora, ó a mão. Olha a mão. Precisamos falar sobre isso. Ai, o deboche. Amiga, agora indo pra um assunto mais... Vai, não é sério, mas... Nada é sério comigo, né? Nada é sério, exato. Porque ninguém sabe se eu tô falando sério. Isso, o que é uma beleza. É, muito bom pra mim. Mas, eu amo quando você criou as personagens, a Claudinha e a Vanessa. Gente, você lembra disso? Então, não, mas a gente pesquisou. Meu Deus, que vergonha. A internet não perdoa, vou ser jovem. Deleta as coisas. Não mantém. Quem que era a Claudinha, Vanessa? A Claudinha era uma blogger patrocinada pela NASA. E ela sabia tudo antes que todo mundo. E ela tinha uma voz que era assim... Gente, eu não posso contar agora, mas tem um projeto secreto. Você é a primeira brasileira a pousar em Vênus. Grande privilégio. Thank you, NASA. Ela agradecia com... Thank you, NASA. Aí tinha a Vanessa de Nápoles, que era uma rapper. Ela falava rap, rap da Vanessa de Nápoles. É o rap da Vanessa de Nápoles. Ela tinha... Tinha o Igor Cavalinho, que ele era tipo um ex-VJ da MTV, e ele fazia só a publicidade tosca. E ele... Cara, não tem um problema. E ele fazia a publicidade tosca e sempre dava um conteúdo musical no meio. Então, fala galera, fala moçada. Igor Cavalinho de volta na área. Queria dar a dica pra vocês das mochilas Verani, que são as mochilas da nova temporada. Vocês sabiam que o Paralamas do Sucesso esteve no hit da MTV no Top 3 em 97? É, fica ligado aí. Sabe, é uma coisa absolutamente aleatória, assim. Só que isso virou um surto tão grande, amiga, que um banco me contratou. Olha esse rolê, tá? Calma, não. Para, calma. Não, é um surto. É um surto. O rap. O rap da Vanessa de Nápoles. Tinha vários raps. E ela falava assim, com esse sotaque. Tô chorando de ir faz três minutos, calma. Tinha esse sotaque. Agora, você imagina o meu ex-marido, que trabalhava de casa sentado, e cada hora eu aparecia, eu aparecia com um gorro e com uma maçã. Rap, rap. Da Vanessa de Nápoles. E o cara aqui, assim, ó. Lado velho. Ai, meu Deus. Ela quer ter um filho, cara. Como assim? Calma, volta pro banco. Então, aí virou uma loucura o meu Snapchat. Por favor. E as pessoas começaram a me seguir. Isso. E virou um surto no Snapchat. E tudo isso era a Camila satirizando as influenciadoras. Era, então, era. Era aquela, tipo, começou com a Claudinha, sabe? A coisa de não tem no Brasil. Isso. De isso é muito exclusivo. A marca só me convidou. Então, ninguém mais vai. Tinha muita essa piada. Isso. Porque era muito daquela época, né? Total. Hoje em dia não é. Acho que não rola mais assim tanto. E aí, um banco me contratou. Cara, eu juro. Fui trabalhar num banco por seis meses. E os personagens divulgavam os programas de trainee e estágio do banco. Então, eu entrava no banco e fazia... Gente... Sério. Estamos com vagas abertas. Só quem me segue tem a oportunidade de estar aqui com a gente. Tem muita gente falando que é mentira. Acho muito fácil julgar. Quando não está na nossa pele, é fácil, né? Ela fazia umas cabeças, assim, sabe? E entrava o Igor Cavalinho divulgando. Você, galera, que é do rock, mas também quer um trabalho mais sério. Vem pro banco. Um surto. E eu ganhei dinheiro. Foi um dinheiro ótimo. Olha aí. É banco, né? Gente, banco. Metia faca e eles pagaram. Acho que deve ter até cobrado barato. Porque na época não tinha noção. Eles aceitaram de primeira? Sim. Não foi barato? Vem, vamos fazer aí. Tá tudo certo. E todo dia. Era diário. Como assim? Eu ia todo dia na época. Então, eu morava ali perto da Paulista. Pegava a Consolação ali. Saia ali no Jabaquara, que o banco era ali. E era uma coisa muito louca. Porque eu era uma maluca da internet, mas que tinha uma rotina de banco. Exato. Não, mas calma. E aí, todo dia você ia fazer stories? Eu ia lá e fazia os stories e fazia Snapchat, tudo no Instagram e no Snapchat do banco. Tá. E aí, mas quanto tempo? Você ficava lá uma hora e você ia embora? É, ficava, sei lá, meio período. Aí tinha reunião, a gente quer debater o Projeto X. Todo dia? Eu ia todo dia. Fiquei meses no banco. Já trabalhei em banco. Aí, olha... Não, aí entra maluca. Porque daí, como tinha a menina lá, que era eu, ah, tem a menina ali e tal. Teve uma vez que eles precisavam de uma menina pra fazer um ao vivo no Facebook do banco. Gente, o Facebook do banco na época tinha, sei lá, 20 milhões de seguidores. Uma live. Uma live com um economista falando sobre a alta do dólar. Tá, menina ali. Você topa? Ela é de mídia? Eu vou falar não pra dinheiro? Eu tenho ascendente capricórnio? Hello. Topo. Me vestiram de Andréa Sadi, rabo baixo, blazer. Eu tenho foto. Eu lá, logo do banco atrás, entra um cara do Banco Central, um economista. Um computador aqui assim, ó. E eu vendo, tá, 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 tá. O internal tá mandando pergunta. Mas e os juros? Eu não tinha ideia do que eu tava falando. Eu fiz dois ao vivos pro banco, porque daí deu certo, repetiram de novo. Um outro foi, acho que... É, um foi sobre a alta do dólar, porque era a época de férias, né? Então, ah, se você quer ir pros Estados Unidos, como é que é? Você gasta no cartão? Você foi tipo a host, assim? É, era eu e dois economistas. Mas aí você dava sua opinião? Claro que não, o que eu vou falar? Só se eu falasse, ai que tudo, sabe? Não tinha o que falar pra eles. Ai, gente, eu amo o dinheiro. Eu amo viajar. Ai, adoro o dólar. Fazer a Narcisa ali. Ai, eu amo. Eu não tinha o que falar. Mas eu comecei a fazer essas coisas pro banco. Então, aí tinha que divulgar outra coisa. Uma coisa mais séria e tal. Ai, bota a camisa na menina e bota a menina aqui no... Na menina. No fundo e tal. Então, só hoje você pode... Os juros estão... Pá, pum, vai. Ou coisa interna pro banco. Que ano que foi isso? Tô pensando. Se eu engravidei em 2017... 2016, 2015. Tá. Tá. Snapchat ali, bombando. Sim, sim. É, 2015. Foi isso. Foi 2015. Você me... Você topa fazer isso? Você não pode perguntar, você sabe fazer isso? Porque eu vou ter que dizer, puta, não sei, nunca fiz. Agora, se você me perguntar, você topa? Eu falo de economia com você. Meio pagando bem que mal tem, assim. Eu tava... Me senti bonita. Falei, cara, tô de blazer branca, me respeita. É caro isso daqui, ó. Mais do que a alta do dólar. Tá. Aí agora, bom, o banco, né? É um assunto muito sério, como a gente pode perceber. E... Gente, eu acho que minha voz ainda tá zoada da risada. Eu juro por Deus. Eu engasguei uma hora. Eu tenho que saber aqui, se eu tenho ataque de riso, eu fico depois... Isso é uma nóia. Eu acho que... Ah. E se eu tenho soluço de manhã, eu vou ter a tarde. Eu tenho. Sempre. Eu anoto. Tive soluço. Tive soluço. Aí você comprova que você tava certa a tarde. Tive a tarde de novo. Às vezes eu tenho três vezes no dia. Se eu tenho soluço de manhã, eu já quero chorar. Eu já falo, gente, mais duas vezes. Perdendo tempo com isso. E aí fica na sua cabeça até você ter o de tarde. É, até chegou. Mas pelo menos você tava certa que você ia ter o soluço. Eu sei. Tem uma satisfação nisso? Comigo. É. Tem. Tem uma satisfação. Que é a coisa de estar no controle, né? Exato. Eu tenho mania de estar no controle. É. Até no soluço. Eu tenho um pouco disso também. Você acha que é o Capricórnio, amiga? É, eu acho que é. Bastante. E o escorpião também é bem fritão, né? Eu sou escorpião. Sim. O escorpião fica, né? Fingindo que não tá nem aí, mas tá todo cagado. Tá tudo na cabeça. É difícil. Eu juntei os dois. Eu só falo porque eu tenho Lu e Leão. Senão eu nem falaria, né? Ia ficar tudo ali. Mas então, os astros sabem o que fazem. Eu sou dessa, né? Isso. Eu fiquei tão louca. Ai, outro lado. Vai. Eu fui fazer um livro com o Diana Rosa sobre os 30, que era o Enfim 30. Tá. E aí... Lançou esse livro? Lançou. Existe. Chamei o Enfim 30. Você acha aí. Põe na Amazon. Ai, não pode, né? Pode. Põe aí, então. A gente não tem patrocinador ainda, tá tudo bem. A Amazon na boa. É bom, né? Você toca. Duh. Nossa, querida. Aí, a gente foi fazer tudo a respeito dos 30. Então, a gente chamou a Aparecida Liberato e fizemos a numerologia do 30. Ai, amo. Chamamos a Costanza Pascolato pra falar sobre a mulher de 30, porque todo mundo fala, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Duda Molinos, ai, que não está, mas entre nós chamamos Duda pra sempre, tá? A gente foi lá pra falar o corte de cabelo da mulher de 30, que parece que faz 30 tem que pá, chanel, né? É, exato. Então, a gente fez um livro que deschavava os 30 anos e a gente queria falar sobre o retorno de Saturno, que é dos 28 aos 30. Falei, Janaína, a gente não pode falar besteira, vamos entrevistar uma astróloga e chamamos a Cláudia Lisboa, também amo de paixão, todo mundo maravilhoso. Matriculei eu e Jana num curso de Astrologia. Falei, a gente vai estudar Astrologia. Isso, propriedade. Pra gente não falar besteira, vamos. Eu e Jana de pasta, lá, escola de Astrologia, fizemos o batidão Retorno de Saturno, que era, sei lá, sete aulas só de Retorno de Saturno e tal. Cami, acho que já dá pra escrever o livro. Bom, a Jana se livrou, eu fiz o curso, todos os cursos daquela escola, achei uma outra escola de Astrologia, que forma astrólogos. Fiquei dois anos e meio estudando Astrologia, porque entrei na pira, não. Eu, com 50 anos, eu quero ser astróloga, colar de pedra, você é uma outra coisa, vestido amplo. Eu já tô indo, tô no vestidão, já tô na transição. Total. Mas aí, já no meio do caminho, engravidei e não terminei o curso de Astrologia, mas eu sou quase formada. E aí, tive esse momento, que então eu entendo de Astrologia, eu sei ler mapa. Não, claramente. Super sei. Muito mais do que o site que eu consulto, talvez. Eu tive esse surto. Total, total. E aí, isso guia muito o seu rolê. É um inferno, né? Porque é mais uma nóia. O pessoal da companhia já sabe. Porque às vezes a ignorância é uma benção, né, amiga? Não, é sempre uma benção, porque o pessoal da companhia já sabe. Gente, fala com a Camila de contrato, porque tem o lance da Lua em gêmeos. E da numerologia de vacinados. Ela não vai assinar nesse dia, ela não vai querer lançar nessa data. Ai, eu quero ser essa pessoa. A Lua tá fora de curso, ela vai chorar. Eu quero ser essa pessoa. Eu acho isso muito chique, amiga. Me liga, eu te ajudo. Mais um job aí, pegando. Mas é. Ô, amiga, a gente entrou na Claudinha e na Vanessa, por conta da sátira, pra depois a gente entrar no papo que eu acho que foi meio que a partir disso que você viu a necessidade de mostrar essa vida real, materna e etc. E não glamourizada, que eu acho que é o que tava sendo muito consumido na época. Hoje em dia eu acho que deu uma mudada maior. Sim, acho que sim. Acho que a gente tem mais opção de pessoas. Então tem mais outras referências. A luz não tá só em um tipo de grupo. Sim, perfeito. E quando você começou esse movimento, você se sentiu mais acolhida por quem te acompanhava? Muito. Isso fez muita diferença, você acha? Até na sua conexão com os seguidores. Nossa, total. Eu comecei a apostar mais no puerpério, o Arthur super pequenininho. Que foi um momento difícil. Cara, foi... Eu não tinha... Cara, não tinha grana na época, então não tive babá. Sim. Eu tinha uma diarista que ia a cada 15 dias em casa, um recém-nascido. E trabalho pra entregar, porque não tinha... Não era contratada de nenhum lugar, então não tinha licença maternidade e tal. E eu olhava o Instagram e tava todo mundo lindo. O filho da pessoa tinha a mesma idade do meu. E eu olhava, eu tava imunda, feia, mamão papaya no cabelo. E a pessoa de babyliza. Eu falava, não pode ser. O que eu tava fazendo errado? Aí eu comecei a mostrar o dia-a-dia de eu lavando roupa. Então, os lugares da minha casa tinham nomes, né? A minha lavanderia chamava Lavínia, que eu queria dar um glamour, né? A minha pia era piedade, o rodinho era o rodinho de pia. Então, eu fui criando... Amiga, você é muito especial. Eu fui criando universos pra ver graça naquilo que eu tava fazendo. Pô, é um saco você lavar roupa e daí você tá deitada em casa e você fala... Eu não tirei a roupa da máquina. Ah, eu vou ter que bater de novo, sabe? Então, eu fazia disso um conteúdo. Eu tava com três trabalhos. O trabalho, sendo mãe e dona de casa. Tipo... Tava muito intenso. Bizarro, muito intenso. E aí começou um monte de gente me mandando mensagem, inclusive pessoas da internet que eu era fã. Tipo, a Real Mother, a Ellen, que depois teve podcast comigo, virou super minha amiga. Ela começou a entrar em contato comigo. Puta, amiga, é assim mesmo. Olha esse meu vídeo. Você é uma ótima mãe. Recebi um acolhimento legal. E vi esse movimento criar força e ganhar voz e pessoas... Porque, de fato, 2017 e 2018 era muito diferente. Era, ninguém... Muito diferente. Era ainda uma coisa... É muito cíclico e muito maluco. Era uma coisa do tipo... Eu quero ter a vida perfeita dessa menina. E hoje em dia, que eu tô achando um movimento bem maluco também, que o rico se fudendo virou um produto cultural. Então você vê o White Lotus... Total. O Triângulo da Tristeza... Até podcast mesmo. É um prazer. A mulher da casa abandonada, a gente vê que era uma família que tinha dinheiro. Então virou um produto cultural. Você vê como é engraçado. A gente queria antes fingir que todo mundo queria fingir que era rico. Então tinha a blogueira que alugava a casa, que não era dela, pra fazer foto, né? E hoje em dia a gente já tá num lugar do tipo... Hum, vale mais a pena eu ser normal. E gente da gente, igual. Criar o meu nicho ali do que eu fingir uma coisa que eu não sou. 100%. Né? E agora a gente já tá numa coisa do tipo... Que estranho ter bilionário no mundo, né? Meio errado. Será que a gente não tem que fazer alguma coisa pra não ter? Aham. A gente já tá num outro lugar, assim. Total. Então 2017, 2018 era... Ninguém queria parecer real. Não. E era... Nossa, era apavorante, assim. Era o boom do filtro, né? Total. Então todo mundo assim o tempo inteiro. Todo mundo o tempo inteiro, na internet. Conversando assim, total. Como você é? Deixa eu ver a sua cara. Por favor, sim. E marcas espertas entraram nessa época pra falar sobre poro, né? Então quem era esperto conseguiu surfar essa onda aí do tipo... Total. Vamos voltar a ser normal? Aí o gloss que deixa o lábio gigante. Super. Então eu fui uma das pessoas que entrou nesse rolê, né? De... Ah, ela é normal. Ela é gente da gente. Ela também esquece de pendurar a roupa no varal. Ela também não conseguiu pôr a criança pra dormir. Ela também não entregou tudo que ela tinha que ter feito no dia e tá sentindo mal. Total. Né? Pessoas que têm sentimentos que fracassam, que dão uma volta por cima e tem... A jornada do herói, né? Não, isso é... Isso é perfeito, porque eu acho que quando eu entrei nesse mundo, eu acho que eu não tinha autoconfiança o suficiente de bancar esse rolê e falar, tipo, ah, eu acho que se eu seguir por esse caminho é mais interessante. Tipo, seguir pelo caminho da minha verdade. É. Né? Mas as pessoas estão discutindo muito isso. Você segue o André Carvalhal? Sigo. Ele fez um post bem legal sobre isso, onde ele analisou que as pessoas que sobrevivem com alguma saúde mental nas redes sociais são as pessoas que mostram a verdade delas. Sim. Depois que o Thaís Farage também veio falar sobre isso em algum momento. É, e eu acho que... Eu acho que hoje em dia a gente também tem esse rolê de estar valorizando mais o... Né? Qualidade do que quantidade, necessariamente. Isso é uma coisa que ele comenta também que me ajuda muito. Porque às vezes eu fico dois, três dias sem postar uma coisa no feed e eu já falo... Acabou, ninguém mais lembra de mim. O que eu tô fazendo, socorro, meu Deus. É... E eu acho que o podcast mesmo veio pra me trazer um pouco desse... Voltar um pouco ao início, que era eu querendo falar sobre assuntos que eu acho que iam ajudar a galera, que eles me perguntavam muito de carreira e tal, enfim. É... Mas é o lance da vulnerabilidade, né? É, mas eu acho que exige também muita confiança pra você, tipo, seguir por um caminho oposto que na época ninguém seguia. Porque hoje em dia é legal você não fazer parte de certos ciclos, é legal você ser da galera descolada, que vai pra festa, que sei lá o quê, que... E tem muitas marcas também que têm interesse nesse discurso. Sim. Hoje em dia, né? Não tão perfeito. Mas na época não era comum. Não. Mas tinha uma... Eu não me sentia absolutamente sozinha. Sim. É, mas tinha um movimento ali... Mas acho que não tinha tanta luz, talvez. Não tinha tanta luz, mas tinha um movimento de eu, inclusive, achar chique quando eu não fazia parte de algum rolê. Total. Sabe? Essa coisa de tipo, cara, que bom que eu não tô ali, que eu não fui nem considerada pra isso. Eu tô passando a imagem certa. Tem momentos que eu... É, tem momentos que eu fico muito feliz com isso também. Tem eventos que eu não sou chamada e eu falo, tipo... Eles tão sacando quem eu sou. Exato. E eu não tô dentro daquilo que eu não acredito que é legal. Exatamente. Exatamente. Teve muito isso. Isso é muito legal. E daí você encontra os seus, né? Os semelhantes tão ali. Ah, ei. Você, vem. E quando... Você, tipo, tem vários grupos diferentes de amigos? Tenho. Eu... Ah, sim. Tipo, você é amiga da Pathy? Você é amiga da Descolada? Você é amiga de sei lá quem? Eu, antes, eu falava que eu me enxergava como a mais patricinha da minha turma moderna e a mais moderna da minha turma de patricinhas. Sou eu. Eu me defini assim. Não é, Gustavo? É doze... Juro por Deus. Sim. Era esse lugar. É. E assim? É mara, é meio mara. É legal, é super legal. Mas eu acho que eu transito bem, assim... Eu tive muita dificuldade por questões políticas, época de eleição e tal, com uma turma mais infância, que eu acho que foi uma turma que não conseguiu furar a bolha que eu acho que eu furei. Então, tive aí uma limpa, porque a gente chama eu e a Jana de peneirinha da amizade, né? Fizemos aí a peneirinha da amizade. E criei aí novas turmas a partir do trabalho, eu acho, de... Ah, essa pessoa tem a ver comigo. Nosso trabalho nos permite conectar com muita gente, né? Sim. E daí, outro momento, a maternidade. Sim. Ah, tem filho da minha idade, né? Da idade do meu. Então, ah, vamos andar junto. Então, acho que vão criando essas coisas, né? Total. Esses novos núcleos, assim. Mas eu sempre tive muitos amigos. O André até fala que eu sou... O André é o meu atual morido. Ele fala que eu sou uma boa amiga, assim, de cultivar. Então, se você some, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. Você checa. Eu checo. As pessoas, você lembra? E na pandemia eu fiquei muito louca por causa disso, porque eu tinha muitos amigos que estavam passando esse período absolutamente sozinhos. Eu não, eu tava, cara, eu tava com a minha família, tava com o meu filho, tava com o bicho, eu tava com o meu marido, né? Então, tava bem acolhida, assim. Eu fiquei muito preocupada. Então, amigos meus que estavam sozinhos, eu mandava coisa, eu mandava compra do supermercado, mandava, sabe? Pra pessoa não se sentir abandonada, né? Porque não tinha presença, não tinha programa, não tinha nada. Tinha só gente, todo mundo maluco na internet, né? Tentando parecer produtivo e colapsando. Então, ele fala, você mantém e cultiva as amizades. Eu gosto. Que fofo isso. E eu amo que tem esses dois lados, porque é aquela coisa, tipo assim, respeito o meu horário de ir embora, etc. Mas, eu vou tá lá também, tipo, dentro desses momentinhos que são muito importantes. Ai, Ká, que fofa! Amei isso. Ah, obrigada. Muito bonitinha, amei. Tem muita gente amiga agora. Vou falar, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Um podcast dessa semana? Eu fico apavorada quando a pessoa tá doente. A ideia, minha amiga, a ideia do não inviabilize, ela pegou covid, ficou bem mal. Aí, ontem, eu tive que dar até um esporro. Liga nesse pneumo e não sei o que, vem pra cá. Eu fico maluca com quem não se trata também. Isso eu fico, nossa, eu fico descompensada. Eu fico assim, ela, ai, mas esse médico não é muito longe. Você dorme aqui. Eu separo o quarto do Arthur e já começo a enlouquecer. Bem mãe. Você é muito mãe. Você é muito materna. É isso. É isso. Que bom. Você acha que daí isso mudou, depois você virou mãe ou você sempre foi essa amiga? Não, eu sempre fui assim. Eu sempre demonstrei amor em ações. Tá. Eu não fico muito, ai, te amo. É a sua linguagem do amor é essa? Ai, gente, olha essa. É. Ai, olha essa minha amiga mais linda do mundo. Não sou essa. É. É tipo, se você precisa, eu tô aí. Você quer, eu vou. Quer ajuda. Presente. Quer ficar aqui? Fofo. Vou por esse caminho. Adorei, gente. É o tipo de amiga que eu amo. Tô aqui, amiga. Ai. Você precisa de alguma coisa? Não, e o podcast, ele é sempre uma ótima oportunidade pra gente chamar pessoas que, tipo, a gente sempre quis ter uma troca, mas nunca teve oportunidade. Aquário. Ai, que ótimo. Que louquinha. Amei. Aquário com Capricórnio. E Capricórnio também. E Lua. Capricórnio. Tá bom. Legal. O que que veio? Não, eu achei bonitinha, estruturada, mas também se precisa de jogo de cintura tem. Achei muito legal. Ah. A Bruna veio aqui e foi tudo também. Ai, a madame é perfeita. A Bruna, ela é, gente, também doidinha, maluquinha. Ela é. E ela é alta, né? Que? Você não assustou? Ela é gigante. Muito. Eu fui me ouvir a ela a primeira vez e falei, amiga, você é alta. Amigo, eu achei que ela tinha 1,50. Sei lá. E eu, ao contrário. Todo mundo acha que eu sou alta. Eu achei que você era bem alta. Não, eu tenho 1,65. Eu acho que é aqui, ó. Várias pessoas olham e falam, você achou que você era super... Até o Rosner. Minha altura. Então, até o Rosner, que é meu amigo há anos, ele faz roupa, né? Sim. Às vezes ele faz vestido, eu vou provar. Eu falo, mas tá comprido. Ele, você não tem 1,72? Mas sabia que isso... Mas é engraçado essas percepções, porque as pessoas também viram e falam, nossa, eu achei que, tipo assim, na minha cabeça você é mais alta. Mesmo ela me vendo todo dia, mesmo ela treinando, eu falo que eu tenho 1,75. É, tem isso. Nossa, eu achei que você era mais alta. Até ao vivo a pessoa acha que é. É, mas o meu acontece muito de seguidor. Falar, gente, achei... Desculpa decepcionar. É, total. Eu sempre sinto que eu tô decepcionando muito. Eu decepcionei na gravidez horrores, assim. Porque as pessoas ficavam... Tá com enjoo? Não. Azia? Não, não tô. Insônia? Não, não tô. Deu varíze? Não, não deu. Aí, quando eu tive hemorróida, eu senti a necessidade de contar pra todo mundo. Gente, eu tive hemorróida. Exato. Falava na rua, falei em podcast. Boa. Hoje em dia eu sou saque, né, de pessoas que têm hemorróida até hoje. Ah, tá. No Instagram eles mandam inbox. Ai, você pode dizer qual pomada você usou, a sua era interna. Ainda até hoje, nunca mais me livrei de ser especialista em hemorróida. Sabe quando é um anúncio de alguma doença transmissível e aí tá com a cara da pessoa? Ah, é, sou eu, hemorróida. Camila. Bom, gente, olha aí, qualquer coisa... Camila, nenhuma palavra até disse verdade. Tem gente que diz hemorróida. Bonita. Bonita. Amiga, características. Cá, a gente tá chegando a uma hora de podcast, infelizmente. A gente tá indo pra nossa... Nossa, passa rápido. Muito rápido. Você também acha isso, né, quando você tá lá gravando pro programa? Não, quando é o meu eu falo, gente, esse negócio não acaba. É que eu tô muito cansada essa semana. Eu tava falando semana passada. É que é sexta-feira, né, meu? Não, mas semana passada eu fui ajudar um povo, eu falo falando sim, ah, não, eu vou participar. Eu fiz 12 episódios. Fiz do meu, fiz dos outros, fiz o Rapidinhas, fiz... Eu tava muito cansada. Ah, mas 12 episódios não. Como assim? Uma semana. Tava muito, muito cansada. Aí eu tô até fazendo uns exames, que eu acho que deu um sururu hormonal aí em mim. Tá. Gente, você acredita que a minha médica até falou, a gente precisa ver os hormônios pra ver se você não tá entrando numa pré-menopausa. Eu falei, bicho, você tá brincando comigo. E como é que a gente sente sobre a menopausa? Ah, é correr atrás e se informar, né? Sim. Não ser a grávida que eu fui, né? Grávida fritona. Agora eu tô lendo que tem o climatério, que é o período pré-menopausa que começa a partir dos 40. Então se informar. Então já tô louca querendo falar sobre isso, porque pouca gente fala. Mas eu acho maravilhoso isso. Aí tô seguindo todo mundo que fala. Tem um monte de jornalista perfeita, legal, tem podcast. Então agora eu tô nessa pira. Informativa. Essa é a nóia. Amo. Menopausa. Animada pra esse episódio. Vou trazer nesse podcast jovem esse tema. Nossa, o público é muito diverso. É perfeito. É perfeito. Mas jovem, um dia você vai chegar aqui onde eu tô. Se Deus quiser, né? Essa é a ideia. É, não. 100%. Não é continuar viva, é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Eu tava um momento também com muitos flashes de calor. E aí eu comecei a pensar, será que veio antes do previsto? Aí me falaram que não era possível. Porque eu tenho 26, mas... Não, 26 eu acho que não. É. Mas sempre tem que fazer um exame. Mas foi uma nóia. Foi uma nóia. Eu falei, ou eu tô grávida ou eu tô na menopausa. Aí não era nenhum dos dois. É. O achar que tá grávida é uma coisa muito dessa idade. Não, e todo mundo achar que você tá grávida também. Mas você não tá entendendo. Você não pode ter um enjoo. Amiga, teve uma semana que três, três pessoas, a minha astróloga me avisou, a sei lá quem e a minha melhor amiga sonharam que eu tava grávida. É, é isso. É dessa idade, dessa faixa etária. Eu já passei por isso. Mas você não pode... Assim, se eu sonhar com alguma amiga minha que tá grávida, eu não sei se eu vou falar pra ela. Mas aí a gente tenta pegar uma interpretação maluca. É abundância. Que foi a que a gente pegou. É. Ah, é um projeto novo vindo. É. E, coincidentemente, foi na mesma semana que meu boy me pediu em namoro. Então, eu acho que era isso. É, porque aí você deu um passo, né? Novo. E aí uma maturidade da relação, né? E aí você, ansiosa que é, já foi no último, que é a gravidez. 100%. Você já cortou o caminho. Eu estava... E eu falei isso pra ele, não sei se também deveria ter feito isso, mas eu falei assim, meu, e se? Eu acho que eu tô grávida. Aí ele me olhou em choque e falou assim, mas você não tá menstruada? Eu falei, ah, é. Verdade. É, então, eita. Mas eu ainda tinha certeza. É, eu já... Putz, o Rosner falou esses dias pra mim, que eu falei, putz, tô com esses calores, meus irmãos estão todos doidos. E tal, daí ele falou, eu não aguento mais ver você mijando em palito. Porque toda hora eu achava, gente, vem comigo, amigo, pelo amor de Deus. Segura a minha mão. Não, não tô aí, graça, porque eu não quero outro, né? Então, teve um dia que deu pau na minha... Agora eu tô bem também. Você falou que queria terminar o podcast, eu não deixo. Não, não, por favor. Não, teve um dia que deu pau no aplicativo da pílula. E aí, quando eu vi, ele ficou cinco dias sem avisar. E eu linda, achando que tava de boa, transando, tudo certo. Bom, foi o mês todo achando que eu tava agora, vai dar. Aí o coitado do Rosner, na farmácia comigo, assistindo o palito. Eu nem contava mais pro André que ele falava não. E amiga, o quão caro é teste de gravidez? Perto da criança ele é barato. Ah, muito... Olha, tá vendo, gente? Tudo é muito... Tá certíssimo. É um relativo. Verdade. Eu gasto ali com o tédio, eu negativo, eu fiquei de boa. É um investimento pra sua paz e saúde mental. É, paz de espírito e bora, bora viver. Amei, amei. Bota a calcinha lá menstrual e segue a vida, uma hora vem. Você ama calcinha menstrual? Eu nunca usei. Eu amo. É perfeita. Pra mim, funciona assim... Você fica zero noiada quando você tá usando. Vamos falar de fluxo? Vamos. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de fluxo. Vamos falar de calcinha menstrual. Então, eu não tenho um fluxo intenso. Então, pra mim, super segura. Mas tem gente que fica com medo, entendeu? Eu morro de medo. E aí, pra onde vai esse mar todo? É, mas eu só uso isso. Gostei, eu acho que eu vou tentar. O copinho eu tentei, não rolou? Não, o copinho vaza. Ah, então. A calcinha você vai gostar. É. Ela é ótima. Então, vai super bem. Você chega já no banho, já tch, 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 tch. Aí, sai tudo. É. E foi. Vida que segue. Chique. Sustentável. É, total. Sim, é isso que eu penso. Perfeito. Ó, bom, gente. É isso. Panties. Mais um possível pra animadora. Mais um possível. Mas eu quero chamar as meninas aqui, porque realmente falam que é muito incrível. É, bem legal. Tô animada. Ká, bom, uma coisa que a gente tem em comum, que eu achei muito lindo, é meu sonho é escrever um livro infantil. Ah, jura? Que fofa. Da vida. Tipo, a princesa que faz pum, tipo, meio nessa vibe, assim. Porque eu amo ilustração infantil. Eu acho que é a coisa mais linda e fofa e especial da vida. Como é que foi essa experiência? Eu nunca achei que eu ia escrever um livro infantil, porque como você viu, eu não tinha muito interesse nesse universo. Isso, super. Verdade. Mas aí, como toda noite, a minha mãe toda noite, ela deitava comigo na cama, ela lia o livro dela, eu lia o meu livro, ou ela lia pra mim quando eu não sabia ler, e é o que eu faço com o Arthur. Então, toda noite, filho, vai escovar o dente, fazer xixi, que você vai escolher dois livros pra gente ler. Ah, tá bom. E aí eu comecei a entender como é mágico esse universo pra criança. Muito. E tem, até eu vou conhecer a Silvana, que é quem criou o Gildo, que é uma coletânea de livros infantis de um elefantinho, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, ele fala sobre ter medo de balão, sobre como a criança se identifica, né, e consegue se resolver dentro daquela história, né. Ah, então, é meio a nóia minha, né, tipo, ah, então não é só comigo, né, o Gildo também vive essa nóia. Exato. Então, fui achando bonitinho. Quando surgiu a Kibi na nossa vida, né, que é a formiga amiga imaginária, eu achava muito engraçado, porque a Kibi viajava com a gente, tinha que pôr lugar na mesa pra Kibi, e eu ia contando pras avós e pro pai trechos, né, de histórias que ele me contava da Kibi, então eu mandava pro pai, por exemplo. Hoje a Kibi chegou aqui em casa na carona de uma abelha, hein, e mandava, mandava no grupo dos avós e tal, e aí eu fui vendo que eu tinha uma história. As aventuras da Kibi, total. Aí virei pro Arthur e falei, você sabe que a mamãe é escritora? Porque ele não sabia, ele falou, não. Na dinâmica da escola, ele falou pro pessoal da escola que eu consertava celular. Já me senti a pior mãe do mundo, porque não tira a mão do telefone, né, meu pai é pintor, que o pai é artista plástico, e a minha mãe conserta o celular, e todo mundo ficou, nossa. Assistência técnica? Que mãe tecnológica, né. Não. Ela era chamando pra consertar o telão da sala. Aí eu fui falar, preciso contar pra essa criança que, além de ficar o dia inteiro... Além de consertar o celular. Nesse aparelho ridículo, eu tenho... Aí eu mostrei os meus livros pra ele, tem a foto, né, da autora, ele ficou... Ai, que fofo! Um choque, aí ele falou, mamãe, vamos escrever um livro. Falei, vamos treinar. Vamos escrever, agora eu, você, a história da Kibe. Então eu peguei papel supite. Como é que começa a história? Ele falava, eu escrevia, ele fazia o desenho. Falava, eu escrevia, fazia o desenho. Eu agrampiei, aí virou um livrinho. Falei, eu vou mandar pro pessoal... Gente, você é coisa mais fofa do universo. Vou mandar pro pessoal da companhia. Mandei eles, não, a gente quer o livro da Kibe, não sei o quê. Daí foi esse passo que você ama, que é a ilustração. Precisamos achar um ilustrador. Aí me mandaram umas opções, eu vi a Juliana, a Engner, e eu amei a ilustração dela. E ela nunca tinha feito o livro, ela só tinha feito papel de parede, roupa. Falei, não, essa menina vai arrasar. Ela arrasou, foi super rápido. Foi o livro mais rápido da minha vida e eu achei que ia ser o mais demorado. Mas é porque realmente não dá pra complexificar muito, né? Tipo, é as frases, é o que... Não, mas eu achei que ela conseguir uma outra pessoa, entendeu? Fazer a imagem daquilo que você imaginou, eu achei que ia ser uma loucura. Não, e foi legal porque o Arthur acompanhou esse processo, né? Então, a criança é muito imediatista, né? O livro tá pronto? E amanhã? Não é uma coisa assim? E amanhã? E amanhã, né? E aí ele foi entendendo. Ó, chegou a primeira ilustração do livro. Nossa, que lindo, gostei. Olha, acertaram o meu quarto, né? Ele fazia as observações, assim. Ah, chegou a segunda. Aí passava mais uma semana. Olha, a capa. Ele foi indo. E agora? Agora, meses de gráfica. O que é gráfica? Aí mostra, entra no YouTube, gráfica, vídeo. Aí ele vê. Ah, nossa, então eles vão fazer muitos livros. Vão, aí vai pra distribuidora. O que é distribuidora? O que é distribuidora? Olha os caminhõezinhos saindo daqui. Então leva o livro pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter meu livro. Vai. Ai, que bom. A mãe da Oli é de BH. O que é BH? É Belo Horizonte. Vai ter seu livro. Então ele foi entendendo tudo isso. Então foi tão legal. Que incrível. E aí ele foi no lançamento, autografou livros. Ele, diferente de mim, ele tem uma bateria social no talo, né? Ele é ascendente e sagitário. Ah, não é. Deus mandou pra eu aprender. É 100%. 100%. Ai, cada dia ele me dá uma lição nova. Chegou no final do lançamento, eu tava um legume. Era assim, um chuchô podre na gaveta, esquecido. E ele falou, quando tem de novo? Alface com água morna. Quando tem de novo? E vai ter de novo? Vai, vai ter de novo. E ele tá bem animado. Conto com a presença de vocês. Porque pra mim é uma tortura saber que eu vou encontrar pessoas. E que pessoas estão se movimentando por minha culpa. Eu quase que lanço um livro pedindo desculpa. De fazer os outros saírem de casa. Então, eu tenho caganeira quatro dias antes. Fico sem comer, passando mal, passando mal, passando mal. Ansiedade. É, aí tenho a crise do vamos desistir, melhor não. Aí choro. Por que faço isso comigo? Por que eu não me respeito? Isso. Porque eu não sei. Eu amo aquele episódio do Noia. Você sabe falar não? É, você sabe falar não. Eu amo esse episódio. Por que eu não me respeito? Por que eu me coloco nessa situação? Aí desconto na família. Aí vem e fala, desculpa, fui grossa. Você tem toda razão. Mas quando você chega, é tão ruim quanto você tava imaginando? Não, claro que não. É sempre o ansioso sofrendo, né? Total. É a pré. Total. Ali. Quando eu chego, é maravilhoso. As pessoas são super fofas. Eu fico emocionada. Sim. E as pessoas saíram de casa, eu já não acho mais que é por minha culpa. Eu já acho que a gente é uma grande comunidade, forte e bonita. Então eu já vou pra outro lugar. No final eu já tô, ai, gratidão. Eu já tô nessa vibe. Exato. A gente é pra sempre. Vamos viajar, vamos tatuar. Eu já tô nesse estilo. Se você não fecha com os irmãos. Quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém. Não tem ninguém mais sábio do que a Jana. Ela deveria colocar isso na bio dela, cara. A gente tinha que tatuar. E eu só tenho uma tatuagem, que é essa aqui, né? A câmera consegue pegar? Ah, não sei. Depois você põe uma foto. É um traço preto. Porque eu não podia viver a vida sem saber como que é a dor da tatuagem. Mas eu não tenho vontade de fazer tatuagem. Não é um sonho. E eu tenho medo de noiar que eu fiz a tatuagem errada. Ou que você nunca fez uma tatuagem na vida. E aí eu tive que fazer isso aqui pra sossegar. Cheguei no tatuador e falei... É, por favor, me fala. Você não vai conseguir terminar esse programa. Vai ter que fazer o parte 2. Tá tudo bem, eu tô em paz com isso. Conta. Oi, tudo bom? Levei o Rosner. Porque quando é mico, é o Rosner. Porque ele aguenta, ele tem uma... Ele consegue sustentar ali a cara. Eu queria fazer uma tatuagem, mas só pra entender como que é uma tatuagem. Então, pode me cobrar, por favor, que você vai usar equipamento. E é verdade, a pessoa vai desembalar a agulha, não sei o que, tudo esterilizado. Vai parar o dia dela lá, vai blocar a agenda. E aí no dia eu esqueci de levar dinheiro, o Rosner teve que pagar. Só fica melhor. Aí sentei. Aí eu deveria levar ele num episódio com o psiquiatra pra ver se vale a pena a amizade dele. Ele, o psiquiatra, vai falar que não, eu vou perder. Então, se você não é burra, não vai fazer. Não posso fazer isso. Aí sentei lá, o Rosner filmando, tá nervoso, amiga? Tô. O que você acha que vai acontecer? Porque eu acho que eu vou fechar falange, já nesse clima. Gente, é que é um traço. Aí a tatuadora ligou a máquina. Acabou. Ela falou, é isso? Quer aumentar? Eu falei, não, tá bom. Tá ótimo. E agora eu tô achando que tá apagando. Aí esses dias eu falei pra ele, a gente vai ter que ir lá pra retocar. Ele falou, eu não vou. Essa você vai sozinha. Eu não vou com você pra você aparecer pra mulher e falar, eu vim retocar. Tem um centímetro. Tem menos. É ridículo. Tem tipo meio milímetro, juro por... Não, tem meio centímetro, desculpa. 0,5 milímetros, com certeza. Mas ficou bonito. Ficou linda, amiga. É minha tatu. É? Você tem tatu? Tenho. Tenho. Olha aí. Ah, acho fofa. Obrigada. Tá tudo bem. Você me apoia tanto, tô adorando a nossa amizade. É, então, eu acho que eu sou... É porque assim, gente, eu acho que chega um momento da vida também que é gostoso, né? O outro ser o outro e você ser você. E essa liberdade é importante. Eu aprendi muito isso com o menino que eu tô agora. Ah, que legal. E tá sendo bom. Tá sendo bom. Apesar de eu ainda vir e mexer e tentar fazer as coisas do meu jeito, porque eu sempre acho que o meu jeito é o melhor. Aquário, né? É. Mas ele também é aquariano. Então, ele consegue virar e falar assim, não, não, não. Nossa, o DR é perna. E fica no seu quadrado. Não, é ótimo. Porque daí eu falo, ah, não, tá, ele tá certo. Tá. Preciso me acalmar. Ah, é bom. É bom. Eu tô com o ariano agora. Mas eu vim treinada, né? Porque o Tui era leão com o Ares. Ah. E Lu e escorpião. Puts. É. Entendi. Então, o André chegou e falou, não, eu sou ariano. Eu sou ariano. Ah, amor. Dó. Ele é ares com sagitário, não. Sabe que medo. Ele tem mui em peixes. Ai, nossa. Vai conseguir, sim. Até contei pro Tui, falei, ele tá achando que ele é o ariano. Ele não viu você. Porque tem Vênus em Virgem. Eu fui treinada, são 10 anos. Não vai ganhar. Não vai. Nunca ganhou. Amor. Manda no peito. E quando achou que ganhou, eu tava sendo enganada. Eu tava manipulando pra conseguir ganhar em outro local. Maravilhosa. Amiga. Mas não sou tóxica, tá gente? Não me cancela. Tá tudo bem. Tá tudo mara. Tá tudo mara. Tá. Agora eu acho que eu vou realmente ter que encerrar. Vai. Infelizmente. Mano, fica quieta. Amiga, não. Porque se você não fizer isso, eu não paro. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu tô falando pelo acordo mútuo que a gente fez de episódios de que não podia. Porque eu já fiquei três horas e meia aqui com alguém, amiga. Então eles precisaram me colocar um limite. Olha, o Arthur sai da escola três e meia. Três e meia. Uma. Dá tempo, gente. De seguir. A gente já grava a parte dois aqui agora. Dá tempo. Não, você me chama outro dia de novo. Não, perfeito. Você vai no Noia, a gente faz o parte dois no Noia. Olha aí, gente. Olha esses convites que eu recebo. Aí já faz o cross. Não é o cross que falam? O cross total. Eu mandei mensagem pra Berta falando. Berta, a gente tem que fazer um cross. Tipo pepecas e tal. E ela tipo, vamos, amiga. E a Berta escreve tudo com caps, né? Tudo. Tudo. Exato. Eu acho que ela tá programada pra ser só caps. Eu me apaixonei pela Berta e pedi amizade. É. Eu tava gravidíssima, ó lá. Você não vai encerrar. Não. Mas é porque a Berta, ela é muito especial mesmo, assim. Eu tava super grávida, a gente trabalhando na mesma produtora. Passou uma menina linda, meio louca, com leite na cabeça. Eu falei, ô, ô, ó. Vem almoçar comigo. Aí ela foi, a gente tá amiga desde então. E ela é perfeita. A Berta é a pessoa mais engraçada que existe na universidade. E ela é super nóia. Ela é muito. Eu conheci ela quando a gente tava no Amor ao Próximo, do Alexandre Pavão, no Dia das Crianças. E aí, mano, eu cheguei e assim, ela tava vestida com tipo uma fantasia amiga de Batman. Não, Batman era a Cerebelli. Ela tava vestida com uma fantasia escrota. E ela tava amando. E tipo, parecia... E ela, tipo, de fato escolheu a dedo. Qual é a que vai ficar mais ridícula? Então é essa que eu vou vestir. Não, ela é genuinamente feliz. Exato. E aí, a gente acordou muito cedo, então no ônibus eu queria dormir, só que ela não parava de falar e eu queria escutar tudo que ela falava. Ela nunca parou. Nunca parou. Não, nunca. Ela veio virada do rolê, amiga. Ela veio virada do rolê. Ela é esse pique. Fiquei bem assustada, mas bem intrigada também. E é que, mesmo sendo assim, eu quis ela pra sempre. É. Porque a gente precisa. Ela é muito especial. É o meu lado jovem. Ai, eu amo. Berta. Vamos terminar. Vamos terminar, porque daí a Berta vem cá com você e a gente faz esse mix inteiro. Tá. Que vai ser perfeito. Tá bom. Amiga. Gente, foi perfeito. Não. Você é perfeita. Desculpa qualquer coisa. É muita loucura. Não. Pelo amor... Gente, foi perfeito. Se quiser cortar parte, pode cortar. Fica à vontade. Tá. Então tá bom. Mozões. Eu também adorei. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem comentários. Não esqueçam de escutar o É Nóia Minha. Pode que... Assim, eu sou muito fã, gente. Pra mim é o melhor que tem. Então, Ká, muito obrigada por ter vindo pra cá. Realmente foi uma honra. E a gente se vê semana que vem, Mozões. Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho